Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Fonseca e hoje eu estou trazendo aqui para o canal Islands, eu acho que seria essa a pronúncia, é o acesso antecipado desse jogo, saiu hoje na Steam E vamos lá, vamos a um novo jogo, vamos ver aí, aqui nós temos opções de jogos, né? Exploração, que no caso seria a sobrevivência, né? Provavelmente, o modo criativo e tem os mais aqui que você pode ver os autores, no caso seriam outras pessoas que vão fazendo Eu vou colocar a exploração e vamos ver aí como é que funciona aí Cassway Rowling, né? Tem como mudar? Não, só tem como mudar o nome Então vamos colocar o meu nome aqui Sexo feminino Gente, o joguinho está muito maneirinho, está muito bonitinho Eu gostei dos gráficos, tá? Eu realmente, eu gostei Temos os cabelitos, os cabelitos, dá para aproximar ou não? Dá para aproximar Por enquanto só temos o tipo 1, tipo 2 Eu vou deixar o tipo 2, que é o de rabo de cavalo O outro é tipo Maria Chiquinha, né? Eu vou deixar o tipo 2 aqui Meu cabelo é preto Só, né? Red, peraí Ah, nós temos... Ah! Nossa! Entendi Temos dois tipos aqui da cabeça Ah, tá E vamos lá Aqui eu acho que a gente ainda não pode mudar, tá? Esse roller aqui Ah, sim Vamos lá Esse joguinho estava em alfa Né? E agora está com acesso antecipado pela Steam Ele também é multiplayer, tá? Tem lá o modo ali Multiplayer Vamos ver Vamos ver aí Eu estava um pouco ansiosa para jogá-lo Hum Ah, beleza É bem intuitivo, tá, gente? Ai, gente, esses gráficos estão muito bonitinhos Tá, para pegar o direito do mouse Obviamente, para andar Tá O WSD, né? Para você andar F1 Learn about Ah, tá Vamos Vamos ver aí Ah Vamos aprender aí, ó Inventário Na tecla Tab Né? E os itens aqui A gente pode Ir colocando no bonequinho também Se a gente quiser Os status, né? Olha lá, ó I feel fine Tá vendo? Eu estou bem É A gente pode inspecionar os objetos Com o botão esquerdo do mouse E com o botão direito A gente pode equipar, né? No caso Ah, temos as categorias aqui As abas de categorias Né? Dentro do inventário É a barra de busca Para facilitar nossa vida E aqui tem Aqui tem várias instruções, tá? Ó As instruções de movimento Tá vendo? Gente, o jogo parece ser muito legal Muito legal Crafting Aqui, ó Bom Eu não vou ler isso aqui, não Eu vou pular Tá certo? Eu vou pular isso aqui Vamos pegar aqui Já temos coisinhas aqui, ó Temos gravetos Temos 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 Eu vou tentar me virar sem ler, ok? E temos coisinhas aqui dentro da água, né? Eu espero que não venha nenhum tubarão para me comer Temos pedras aqui Temos pedras aqui A gente pode pegar tudo Pelo visto, assim A gente pode interagir bastante aqui com Com o mapa Ai, gente Tá muito lindo o jogo No caso aqui A gente pode correr Eita, que deu uma queda de frango É bonita Tá É, a gente pode É, andando normalmente a gente corre, tá? Pra andar com o personagem Você Você pressiona o shift Pressionando o shift O personagem ele anda mais devagarzinho É, vamos ver na tecla tab aí Ah, podemos craft O que podemos craftar? Essa cordinha É uma fogueira Temos uns pedacinhos aqui de madeira, né? A tocha Aqui Mas tem como Ah, tem como a gente ver aqui A gente clicando com Com o esquerdo, né? Do mouse em cima Tem aqui, ó A tocha Aí o que que a gente O que que a gente precisa, né? Tá, beleza Aqui tem as outras Temos as outras abinhas aqui, ó Stony, ó Precisamos de pedra E Any hope No caso Qualquer cordinha A gente pode fazer um, né? Porque a gente tem bastante graminha Então vamos fazer E vamos fabricar aqui Um Hammer Action Esse aqui, no caso, seria o Machado, né? Esse aqui é tipo um martelo Isso aqui é tipo uma Mace É tipo uma Aqui, ó A gente tem a picareta E temos esse outro aqui Que sinceramente Eu não consegui Deduzir o que Stony Mace Um negócio pra você Bater nos bichos Vamos lá Bom, já craftei Acho que não Posso craftar Beleza Beleza Temos aqui Onde que eu vejo Aqui no meu inventário Olha, já tem uma flecha Algumas flores Ah, onde que eu queria conseguir É... Não tem a... Aqui, inventário Burra, né? Pessoa burra Vou colocar aqui no 2 Acho que eu joguei fora Sinto que... É isso mesmo Sinto que joguei fora Oh E não peguei de volta? Não? Não, não peguei? Não peguei de volta? Cadê o meu... Cadê? Ai, pega Não Isso Ah, ficou no 8 Veio pro 8 aqui Aí clicando no 8 Não Sete burra Isso Agora a gente já tem, ó Machadinho Já podemos, ó Cortar árvores, né? Ó Vamos lá Vamos aqui A árvore E tem como Collect Seeds A gente pode coletar E essa aqui E a gente também pode Ah Essa aqui a gente também pode cortar Tá Tô com umas Pequenas 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 Se puder ficar no jogo Eu agradeço Eu tava tendo um pequeno problema Pra entrar no jogo Mais que geral Na Steam Tava tendo, tá? Tava dando um Um erro No No login Tava dando um erro no login Mas Já Consertaram, né? Às vezes pode ser até algum problema, né? Relacionado a isso Que tá dando uma queda Porque tá dando uma quedinha aqui no frame Mas eu tenho configurações Além Do que precisa Para rodar o jogo Nós temos pedrinhas Nós temos ervinhas aqui Ó Temos um bichinho ali É Eu só não notei Ainda foi medidor de Ah O medidor de fome Fica bem no cantinho Ali onde tá o O negócio do Mirror's Action Que coisa, não? Que coisa Tá certo Ó, acho que ela tá bem, né? Ainda não sumiu Deve sumir aquilo ali Provavelmente O que é isso aqui? Temos penas Temos penas Bom, vamos ver o que a gente já pode aprontar aqui Vamos em crafting Ah Ah Não Não Tá Tem isso aqui Ah, isso aqui eu preciso para fazer a tocha Ó Né? Beleza Burning Tocha Tocha Preciso fazer uma tocha dessa Aí eu preciso de sticks Né? Que são as varetas, né? Esse grass hope Que eu faço com matinhos Bom, vamos pegar matinhos Porque vai saber Quando A noite vai chegar E a gente vai Provavelmente a gente vai precisar De muitos matinhos Muitos matinhos Bastante Bastante Matinhos aí Tem uma florzinha aqui Bonitinha Só não tô gostando Das quedas de friends Mas tá, né gente? O jogo é É beta, né? Tá, vamos ver se dá pra fazer aqui Ah Não, eu tenho que fazer a cordinha primeiro, né? Primeiro eu quero uma cordinha Aí eu tenho que fazer Uma tocha dessa Pra poder Fazer a tocha Acesa Só que eu preciso Desse N lighter aqui Pra fazer isso É pedrinhas, né? São as pedrinhas São pedrinhas Que estão no caminho Nossa, o que é grass? Até que eu vou bater nessa Nessa pedrinha Até tem Mas é um machado, né? O ideal seria ter um Um martelinho Stone Eu acho que é isso aqui, ó Fincha Pra podermos Fazer a tocha Ah, o que mais? Roupitas Muito obrigada Vizinho Justamente na hora Que a gente decide gravar É que os vizinhos Decidem fazer barulho, né? É impressionante Aí cachorro late Gato mia Né? Criança berra na rua Vamos lá Roupas Não Eu quero fabricar Olha Um sombreiro Podemos fazer Ah, eu quero Quero um sombreiro Isso aqui é o que? É bota Sei lá que porra Não deu pra ver direito Isso aqui é tipo uma máscara Isso aqui é chapéu Grass shirts Skirts Skirts, né? Camisa e saia A gente pode fazer A gente precisa de Ah, tá A gente vai precisar Daquelas cordinhas Vamos fazer as cordinhas Vamos Vamos fazer as cordinhas Faz as cordinhas todas E aí a gente vai pegando Mais matinhos Vamos fazer um sombreiro Vamos Ficar bem bonito O sombreiro a gente já tem Na verdade Né? Vamos ver se dá pra gente Fazer a roupinha Ah, agora dá Ó Agora dá Hum Vamos vestir Nossa personagem Vamos Vamos lá Até que os sombreiro Gente, que maneiro Já temos uma roupinha Muito estilosa Pra fazer botas Vamos às botas As botas precisamos Desse tal de Ah, é Eu acho que é resina Não é uma Tá A gente só tem Só Um desse Resina a gente tem A gente só precisa É do Vamos pegar aqui Acho que a gente vai precisar De madeirinha Pra fazer Vou cortar essa Essa madeirinha aqui Ah, gente Eu gostei Eu tô gostando Do joguinho, hein É bem legal Principalmente Dos Dos gráficos Eu gosto muito De Desse estilo De De gráfico Mais simples Né? Aqui, aqui Aqui, aqui Beleza Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer aqui A botinha A botinha Ah, preciso de mais um Que coisa Vamos lá Que coisa A única coisa Assim que eu tenho Assim a falar É do A falar negativamente É do É da queda de Friends Que eu tô tendo aqui Eu não sei porquê Não era pra si, tá Mas Vamos lá Vamos cortar Beleza Beleza E vamos pegar Aqui As Vamos pegar As madeirinhas Gente, desculpa Minha cachorrinha Tá doida Tá vendo O insetinho Aqui E ela tá Maluca Atrás do insetinho Tá me dando Aqui um certo Desespero No meio Da gravação Sabe Bom É Preciso Daquele Negocinho Pra poder Fazer Acho que a gente vai Arrumar Mais Daquele Aqui Aqui Esse aqui Não Esse aqui É negócio De ninho De passarinho Eu não quero Ninho De passarinho Eu quero Aquele AQ3M Cadê Oh meu Deus Vou cortar Mais uma Árvore Aqui Pra ver O que vai Lá Madeira 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 Ah, sim. Aqui, aqui, aqui. Sai da árvore. É tipo uma lasca, né? De madeira. Vamos pegar os itens. Beleza. Agora eu acho que já dá pra gente fazer a... Aqui, a botinha. Vamos fazer a botinha. Cadê? Vamos colocar na nossa personagem. Ah, ah... Pra equipar, amor. Beleza. Já estamos, ó. Botinha, roupinha, sombreiro. Não é? Muito show. Muito show de bola. Machadinha. Ai! Não, sai. Sai, sai. Sai, cachorro. Opa, matei o cachorro. Hum, peguei a pele dele ainda. Nossa, eu sou sinistra, hein? Sou sinistra. Já matei um lobo aqui. Sou sinistra. Vou matar um tubarão também. Sacana. Sacanagem. E na água já é meio complicado o negócio, né, gente? Eu tenho um certo problema. Eu tenho um certo... Um certo problema com o mar. Com bichos de água. Mas isso eu já falei pra vocês. É... Bom, pra cá nós temos o mar. Ou o rio. Eu não sei o que que é isso. Pra mim é o mar. É... Temos montanhas aqui. Vamos ver se liberou mais alguma coisinha pra gente fazer. Ah, crafting. Crafting. Isso aqui é negócio de tocha. Não. É comidinhas. Ó, a gente já pode fazer. Tá vendo? Ó, cogumelo. Aí essa aqui é parte de construção, né? Ó, a gente já pode fazer algumas coisinhas aqui. E aí quem sabe fazendo libera outras coisas, né? Mas olha só. Pra fazer isso aqui, ó, eu preciso do... De um machado. Eu não sei se vai... Eu acho que provavelmente deve gastar, tá? Aí você vai ter que fazer outro machado pra fazer outra peça dessa. É... Temos aqui, ó. Tochas de parede. Hum... Temos um negócio aqui da gente socar, fazer coisinhas. Ai, aqui o arco. Que lindo. Besta. Deixa eu ver aqui como é que faz esse... Ai, nossa. Mas já, assim? Fazer esse aqui, o mais simples, não? Preciso fazer uma faquinha pra poder fazer. Então a gente faz uma faquinha. E vamos fazer o arco que a gente precisa desses materiais aqui. Esse pólo. Pólo, né? Então como a gente fabricar isso? Ou a gente pega isso? Ah, tem. Vamos fabricar, então. São quantos, hein? Pra gente poder... Pra gente poder... Fazer. São dois. São dois. 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 Dois pólis daqui. Vamos lá. Vamos fazer. Vamos fazer agora o... O arco. A gente pode fazer o arco e o... E esse aqui também, que é o crossbow, né? Que é a besta. Não sei qual que eu faço, sinceramente. Cara, eu vou fazer uma besta, sinceramente. Beleza. Temos a besta. Jantário. Mas só que vamos... Vamos precisar de... Flechas, né? Minha querida. Temos... Stone Arrow. E crossbow bound. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui a gente precisa de resina. Pena. Flint. Bastante coisa, hein? Esse aqui também é a mesma coisa, né? Pena, a mesma coisa. Né? O arco. Como é que eu faço a minha casa, hein? Pra eu me proteger? Acho que a gente vai ter que começar... Aqui, ó. Acho que a gente vai ter que começar a construir... Esses aqui, ó. Pra poder liberar, não? Isso aqui é o quê? Essa aqui. O arco. O arco. Ó. Temos várias coisas aqui legais, hein? Eu gostei da máscara. Tô quase fazendo uma máscara dessa pra mim. Tá. Em comidas a gente liberou isso aqui. Preciso de uma fogueirinha, né? Preciso fazer uma fogueira. Tá. Preciso, sim. Aqui, ó. Campfire. Qual a diferença deste proeste? Tá. Esse aqui eu só preciso de... De algumas peças de madeira, né? Esse aqui eu só preciso de graveto. E esse aqui eu preciso de muitas coisas. Preciso de pedaço de madeira maior. Pra poder fazer uns pedaços maiores. Ah, vou fazer uma dessa. Ah, e aí no caso a gente já pode já colocar, né? Vamos escolher um lugar aqui pra gente colocar a nossa fogueira. Colocar aqui assim, meus amigos. No pico aqui do... Do morro. Nossa, mas é muito grande isso aqui, Jesus. Ah, eu destruí? Oh, louca. Não, eu queria essa carninha. Como é que é essa carninha? Oh, meu Deus. Não, então vamos fazer um simples aqui. Pode ser? Vamos fazer... Ai, outro lobo. Ah! Caceta! Morra! Morra e me dê... Suas coisinhas. Ai, como é que a gente... Ah, interagir. Ah! Precisamos desse... Não sei tirar o... Tô aqui nos pote. Então, a gente já tá fazendo uma comidinha aqui. Estamos fazendo uma comidinha. Vamos fabricar comidinhas. Mais cogumelo também. Vamos colocar, vamos colocar o negócio todo aqui. Ai, meu Deus. Eu vou acabar morrendo aqui. Ah, cara. Sério? Sério isso? Sério? É... É um nove. Podemos acender aqui. Ah, muito bom. Muito bom. Agora sim. Agora já deve estar... Cozinhando as minhas coisas. Muito bom. Ah, vou fazer todas elas aqui, cara. Né? Pra gente comer. Vamos comer. Vamos esperar a noite passar. Quantos minutos será, hein? De... De noite no jogo. Vamos comer. Vamos comer. Como? É que não tem nem como eu saber, gente. Se tá funcionando ali. Pra restaurar... Restaurar a vida. Não tem nem como eu saber. O negocinho do gravador tá bem em cima ali dos corações. Exemplos. Pois é. Puto no mago em um. Feedback. Story. Temos lojas? Importante. Ok. Ah, nós podemos comprar dinheiro. Nós podemos comprar skins. Nós podemos comprar... Emoções aqui no caso, né? E eu acho que esse dinheiro, gente... Você provavelmente... Você tem que... Você tem que comprar, tá? Com dinheiro real. Você tem algumas coisas aqui. Eu já comecei, eu acho que... Com 4.600 coins. Eu sei que você tá machucada, minha querida, né? I'm really hurt. Eu sei que você tá machucada. Porém... O que podemos fazer por você? Ai, eu tinha que... Isso aqui são vegetais. Como é que a gente faz remédio? Eu tinha que descobrir como é que faz remédio aqui nesse jogo. É isso aqui, será? É, gente. Isso aqui é tipo um caldeirão, é isso? Acho que eu vou ter que fazer o remédio nesse caldeirãozinho. Gente, que medonho. Que coisa medonha. Ficar esperando amanhecer nesse jogo. Olha só. Olha o breu. Olha o breu. O completo breu que está... Bom, tá amanhecendo. Vamos catar pedras. Temos aqui... Esse bicho não me ataca não, né? Não. Né? Pelo amor de Deus, né? Ó, esse aqui é o machado que não dá em nada. Hummer. Também não dá em muita coisa. Vamos à massa. Estranho. Ah, é esse aqui. Beleza. Vamos fazer o... O mortar. Ah, aí com o mortar dá pra gente fazer o... Cadê? Ah, vamos tentar aqui. É aqui. A gente pode equipar aqui. E aí com isso a gente pode... A gente pode... Com o mortar a gente faz o quê? Mas isso não vai para o mortar. Né? Como é que a gente usa isso? Bom, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Para não ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo aí de Islands, né? Eu tô gostando muito. Gostei muito do jogo. Gostei muito dos gráficos do jogo. Tá muito bonito. Apesar de simples, né? Só vou ver aí se... Se eu consigo, gente, aí pra jogar comigo esse joguinho. Fazer uma série, talvez. Quem sabe. E aí é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aí nos comentários. O que vocês estão achando aí desse joguinho. Bom, e se você gostou aí do vídeo. Deixe seu like. É muito importante para o canal. Tá? E pra vocês também. Pra vocês poderem estar recebendo os próximos vídeos. Tá? Desse joguinho aqui. E somente você curtindo o vídeo. É que o YouTube entende que você gostou do vídeo. E que você quer receber os próximos vídeos. Caso você ainda não for inscrito. Inscreva-se. E ative o sininho aí para outras notificações. Bom, é isso. Eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo e até. Tchau.